Olá, eu sou Israel Medeiros e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 3 de junho de 2023. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na segunda-feira, 29 de maio, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Foi a primeira vez que ele esteve no Brasil desde 2019. Os dois líderes tiveram uma reunião bilateral em Brasília. Depois do encontro, Lula deu duas declarações afirmando que Maduro seria vítima de abrem aspas, narrativas, fecham aspas, para acusar os líderes venezuelanos e alegar que o país não vive uma democracia. As falas repercutiram na política brasileira e entre líderes sul-americanos. Lacalipou, presidente do Uruguai, que é de direita, se disse, abrem aspas, surpreso, fecham aspas, com a declaração de Lula. Já Gabriel Boric, presidente do Chile, que é de esquerda, disse que as violações a direitos humanos na Venezuela não são uma narrativa, mas uma, abrem aspas, realidade. Fecham aspas. Na terça-feira, dia 30, Lula se encontrou com presidentes da América do Sul no Palácio do Itamaraty, em Brasília. No evento, estiveram presentes representantes de 12 países. O governo começou a semana na expectativa pela votação no Congresso da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Essa MP, vale lembrar, foi assinada por Lula no primeiro dia de seu governo e deu uma nova cara aos ministérios. Passaram de 23 para 37 ministérios. Se a MP caducasse, isto é, perdesse a validade, o governo federal poderia voltar à estrutura antiga da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Planalto se movimentou para aprovar o texto e chegou a liberar 1,7 bilhão em emendas para os congressistas só na terça-feira, 30 de maio. Mesmo assim, encontrou resistências na Câmara. O presidente da Casa Baixa, Arthur Lira, disse que havia uma, abrem aspas, ausência de articulação, fecham aspas, do governo e que os deputados estariam insatisfeitos. A Câmara, no entanto, aprovou a MP na quarta-feira, 31 de maio, por 337 votos a favor e 125 contrários. No Senado, a medida foi aprovada na quinta-feira, 1º de junho, com 51 votos favoráveis e 19 contrários. Na terça-feira, 30 de maio, em uma derrota para o governo, a Câmara aprovou o texto base do projeto sobre o marco temporal de demarcações de terras indígenas. O projeto de lei recebeu 283 votos favoráveis e 155 contrários. Agora, a proposta precisa ser analisada pelo Senado. O presidente Lula confirmou na quinta-feira, 1º de junho, a indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, no lugar do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em 11 de abril. Zanin foi responsável por defender Lula nos processos da Lava Jato. Ele precisará passar por Sabatina no Senado e precisa de 41 votos para ser aprovado. O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, deve facilitar a aprovação da indicação, que também é vista com bons olhos por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Se a indicação for aprovada, ele poderá ficar no STF até 2050, quando completará 75 anos. E na economia? O PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre em comparação ao quarto trimestre de 2022, somando 2,6 trilhões. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 4%. E esses foram os fatos desta semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o jornal digital Poder 360. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!